Antes mesmo de ter um novo E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequeninas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no peito, meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver, do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus milagre do nascer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero trazer Pois Ele que me fez nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do pai Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Milagre da criação O milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Quando você chegou Tudo em mim mudou Tudo se transformou Por você Na hora em que você chorou A vida lhe sorriu E o mundo se abriu Eu sou o milagre da criação Para você Bem-vindo Bem-vindo Tão querido Protegido Protegido Meu bebê Amado Esperado Abençoado Abençoado Você A vida de passar E é assim que deve ser É por isso que nesse altar Apresento você Aquele que é teu pastor Eu sou o milagre da criação Amém.